As rações para cachorros vendidas prontas normalmente são cheias de vários tipos de conservadores e aditivos, e é difícil saber se o seu cachorro está ingerindo nutrientes suficientes e gostando da comida. Apesar de levar bem mais tempo para se fazer comida caseira para cachorro, você fica satisfeito em saber que a comida dele é tanto saudável quanto saborosa. Aprenda de quais nutrientes os cachorros precisam para permanecerem saudáveis e como preparar refeições diárias de duas maneiras, cozidas ou cruas. Método 1 de 3. Entendendo a nutrição de cães. Saiba de quais nutrientes os cachorros precisam. Os sistemas digestórios dos cães são diferentes dos sistemas digestórios dos seres humanos, e o equilíbrio dos ingredientes em um alimento caseiro para cachorros precisa estar adaptado às necessidades especiais desses animais. Ao cozinhar para o seu cão, lembre-se sempre de que cães são carnívoros, por isso, pelo menos 50% de sua dieta deve ser composta por proteínas, que fornecem os nutrientes e os minerais que os cachorros precisam para ficarem fortes e saudáveis. Frango, peru, carne bovina, carneiro e peixe são todas fontes aceitáveis de proteínas para um cão. Eles também podem ser alimentados com ovos e legumes que contenham proteínas. Vísceras, como fígado e rins, devem ser oferecidas ao cão algumas vezes por semana. Os cachorros também podem comer grãos, raízes tuberosas e vegetais verdes, desde que esses alimentos tenham sido muito bem cozidos. Alimentar os cães com uma dieta vegetariana ou vegana pode prejudicar seu sistema digestório, pois eles possuem dificuldade em digerir grandes quantidades de vegetais. Complemente a comida caseira do seu cachorro com vitaminas próprias para cães, garantindo que ele receba todos os nutrientes necessários. Verifique com o veterinário quais os suplementos indicados. Tenha bastante cuidado ao garantir que seu cachorro receba cálcio suficiente, evitando problemas ósseos conforme ele cresce e envelhece. 2. Decida se você vai alimentar seu cachorro com carne crua ou cozida. Algumas pessoas dizem que a carne crua é melhor para os cães, por eles não serem susceptíveis aos organismos que deixam os seres humanos doentes ao comerem bife ou frango cru. Outras fontes afirmam que a carne cozida é uma opção mais segura. Muitas vezes, as dietas com carnes cruas incluem ossos, que fornecem a quantidade necessária de cálcio e de outros nutrientes aos cães. Pesquise sobre o assunto para decidir que tipo de carne é recomendável oferecer ao seu cão. Pergunte a um veterinário caso você queria obter mais informações. Método 2 de 3. Preparando ração cozida para cachorro. Cozine 2,5 xícaras de carne. Podem ser usadas carne moída, de frango, carneiro, peru, ou qualquer outro tipo que seu cachorro goste. Você pode fritar, ferver, assar, refogar ou preparar a carne de outra maneira que a cozinhe por completo. Adicione uma pequena quantidade de vísceras a esta receita uma semana, sim outra não para garantir que seu cachorro receba as vitaminas necessárias. Azeite é seguro para os cães, então sinta-se à vontade para usá-lo e evitar que a carne grude nas vasilhas e nas panelas. Não é necessário temperar a carne com sal e pimenta. As papilas gustativas dos cães, são diferentes das dos seres humanos, e temperos, em excesso podem causar dor de estômago nos animais. 2, prepare 2 xícaras de amido cozido. Use arroz branco ou integral. O integral pode ajudar com possíveis problemas digestivos do cão. Purê de batatas, aveia, cevada, ou macarrão cozido. Cozinhe o amido por alguns minutos a mais do que o normal para facilitar sua digestão pelo cachorro. 3, cozinhe um meio xícaras de legumes e verduras. Utilize legumes, verduras ou frutas frescas ou congeladas, como batatas doces, abóbora, brócolis, espinafre, ervilhas, cenouras, bananas ou frutas em cachos. Leve-as ao forno até ferverem e ficarem totalmente moles, depois coloque-as em um liquidificador, e bata até formar um purê com textura bem lisa. Os cães têm dificuldade em digerir vegetais, por isso é importante ter certeza de que eles estejam com a textura totalmente suave, antes de servi-los para o seu animal. Se você não tiver tempo ou disponibilidade para fazer purê de vegetais e frutas, é possível substituí-los por papinha de bebê ou comida em purê congelado. Apenas lembre-se de verificar se o alimento não possui açúcar. 4 – Acrescente cálcio Os cachorros precisam de muito cálcio para desenvolverem ossos saudáveis, por isso é importante adicionar esse item à sua dieta diária. Prepare meio colher de chá de cascas de ovos esmagadas ou um colher de chá de farinha de ossos, disponível em lojas de artigos para animais. 5 – Misture os ingredientes Coloque a carne, o amido, o purê de vegetais e o suplemento de cálcio em uma tigela grande. Agite muito bem a mistura e depois separe a ração em porções adequadas para uma refeição cada. Coloque as porções que forem servidas imediatamente em recipientes herméticos e guarde-os na geladeira até o momento de servi-los ao seu cão. Método 3 de 3 Preparando ração crua para cachorro Compre carne crua. Visite um mercado ou açougue e compre um dos seguintes tipos de carne crua. Adquira a peça ainda com o osso, pois os ossos são moles o bastante para o cachorro mastigar e comer antes de serem cozidos. Pernas, coxas e peito de galinha ou frangos inteiros. As asas possuem uma combinação ideal de carne, ossos e tendões que é muito saudável para os cães comerem. Carne, ossos, cabeça e rabo de porco. Carne bovina, exceto os ossos, que são muito duros, ou carne e ossos de bezerro. Carne, ossos e cabeça de carneiro. Dois preparos acompanhamentos. A carne crua pode ser complementada com outras fontes de vitaminas e minerais saborosas que o seu cachorro precisa para permanecer saudável. Fígado, coração e tripas. Ovos inteiros. Peixes inteiros frescos ou enlatados. Três adicione verduras. Cães que se alimentam de uma dieta composta por comida crua obtêm quase tudo o que eles precisam da carne, mas incluir alguns vegetais na sua dieta é uma ótima maneira de diversificá-la. Utilize o liquidificador para fazer um purê a partir de um ou mais dos seguintes vegetais. Espinafre, cenouras, couve ou nabos. Maçãs, peras ou outras frutas das quais o seu cachorro goste. 4. Sirva a comida crua. Preencha a tigela do seu cachorro com a quantidade adequada de comida, de acordo com o peso dele. O alimento deve ser composto principalmente por carne crua, com alguns complementos e um pouco de vegetais ou frutas. Guarde a carne e outros alimentos para o cachorro que sobrarem em um recipiente hermético dentro da geladeira. Não dê muitas comidas novas e diferentes ao seu cachorro de uma só vez. A comida deve ser simples e nunca apimentada ou gordurosa. Confira como fazer biscoitos para cachorros para aprender a fazer biscoitos caseiros saudáveis para complementar a alimentação do seu cão. Caso o seu cachorro possua alguma necessidade alimentar especial, converse com o veterinário antes de dar comida caseira para ele. Evite alimentos que possam fazer mal para o seu cachorro, como chocolate, laticínios, macadâmias, batatas verdes, uvas passas, uvas, cebola, cebola em pó, folhas de ruibarbo, folhas ou caules de tomate, café ou chá. Conheça a guia completo de alimentação caseira para cães. Logo abaixo no primeiro link na descrição. E agora é o seguinte vou deixar aqui na tela outros vídeos que podem te interessar. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.